Fala guerreiro, vamos falar de concordância verbal, vou passar aqui o bisu para vocês rapidão aí, fica até o final aí, fortalece aí, vamos lá, concordância verbal, concordância verbal é simples, a gente tem que entender esse assunto para poder gabaritar essas questões aí, que estão sendo muito cobradas, ocorre quando o verbo se flexiona para concordar com o sujeito, então concordância verbal nada mais é que a relação entre sujeito e verbo é a relação entre sujeito e verbo, certo? essa é a ideia aí verbo é todo estado, ação ou fenômeno da natureza, por exemplo, choveu, é um verbo, ensolarado, o dia está ensolarado, é um verbo, é um verbo que está se referindo a uma condição temporal que se trata aí disso, então o que é verbo é todo estado, ação ou fenômeno da natureza, estou feliz, farei amanhã a prova, você vê que é uma ação, então é necessário a gente fazer essa interpretação do verbo, certo? Mas atenção, o verbo, como fenômeno da natureza, ele não exerce o papel de sujeito, caso você veja uma questão aí que afirme que o verbo exerce o papel de sujeito, está errado, a questão está errada, pode marcar errado porque o verbo, quando expressa fenômeno da natureza dentro de uma oração, no contexto, ele não desempenha o papel de sujeito. E agora eu vou falar para vocês o que é sujeito. O que é sujeito? Uma aula bem simples aqui, bem rápido, fortalece aí, é bisu rápido, claro que você vai se aprofundar mais ainda nesse assunto aí no seu material, mas aqui é só para a gente ter uma noção aí. O que é sujeito? O sujeito pode ser simples, o sujeito pode ser composto, o sujeito pode ser indefinido, certo? Esses aí são sujeito, né? Esses aí são sujeito. O que é sujeito? O sujeito trabalha dentro da oração, ali juntamente com um artigo e um substantivo, que vai dar uma qualidade ao sujeito, que vai tratar ele ou no singular ou no plural, o artigo, e o substantivo vai dar nome àquele sujeito, né? Vai dar nome àquele sujeito, seja ele masculino, feminino, ele vai dar nome. Isso que é sujeito, e dentro da oração com o verbo, nada mais é que o verbo e o sujeito exercem um papel aí em conjunto dentro da oração. O verbo, ele pode ser, ele tem várias, como é que eu posso dizer? Umas peculiaridades, né? O verbo, ele dentro da oração, né? Existem verbos que são irregulares, Existem verbos que são irregulares. E o verbo pode ser irregular também. No princípio é o seguinte, o verbo regular, ele pode ser conjugado tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira, sem houver nenhum tipo de alteração na sua conjugação. Esse é um verbo regular. Você consegue conjugar ele na primeira, na segunda, na terceira pessoa, certo? Você consegue conjugar ele. Você consegue conjugar tanto no singular, quanto no plural. Você consegue aí fazer a conjugação desse verbo. Esse é um verbo regular. O verbo irregular, você não consegue. Você pode conjugar ele na primeira, mas você não conjuga ele na segunda, certo? Essa é a diferença. Pega o bizu, fica aí até o final, pega o bizu, fortalece aí. Tem os defectivos. Tem os defectivos. Tem os anômalos, que possuem anomalias aí na sua conjugação. São diferentes. São diferentes aí dos regulares. Eu não vou citar aqui, mas a gente já tem uma noção aí de diferenciar o verbo. De olhar com outros olhos. Vamos lá. Vamos continuar aqui. E desse sujeito, que eu acabei de citar aqui para vocês, tem o sujeito. Os tipos de sujeito. É o sujeito simples. Simples. É aquele sujeito que, na oração, você já vê o papel dele ali. Tem um substantivo, como eu falei no início. Tem um artigo, um substantivo, qualifica. Você vê o sujeito ali desempenhando o papel dele dentro da oração. Então, tanto ele pode ser um sujeito simples, quanto pode ser um sujeito composto. Mais de um núcleo. Um sujeito simples. Apenas um núcleo no sujeito. O sujeito composto. Mais de um núcleo do sujeito. Então, essas são as variações aí do sujeito. Simples aí. E composto. Tem o sujeito indefinido. O sujeito indefinido é aquele sujeito que está ali na oração, mas a gente não consegue identificar, não tem como você saber, não tem como você identificar ali quem é ou de quem se trata. Mas ele está desempenhando o papel do sujeito. Esse sujeito cai muito em prova e muita gente erra. Por exemplo. Subimos a serra. Subimos a serra. Um exemplo aqui, tá pessoal? É um sujeito. Mas quem foi que subiu a serra? Aí que está. Entendeu? Então, atente-se a isso, ao sujeito, ao seu papel e também aí aos pronomes. Lembre, tem aula aí de pronome aí no canal. Dá uma olhadinha aí. Sempre nessa pegada aí. Bem rapidinho, trazendo para vocês. Valeu, galera. Fortalece aí. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.